E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, ei? Um fio de bateria aqui, mas acho que vai dar pra não gravar, hein? Acho que vai dar, gravei cinco vídeos, esse é o quinto e último, sem querer deu certo, porque eu acho que vai dar a bateria. Estamos no canal João Gomes Cantor, hein? Tamo aí. Digo ou não digo, a música chama... E ele não está sozinho, estouradíssimo, né? Não preciso nem te dizer. Ele trouxe junto com ele o Lennon, no DVD Acredite, ao vivo em Recife. Um dia eu vou pra Recife, vocês podem anotar. Um dia eu vou pra Recife, eu quero que vocês vão me ver, hein? Que eu quero ver você, eu quero que vocês vão me ver. Realmente, a conjugação está maravilhosa, assim. Realmente, tá dando aula, está maravilhoso. Vamos lá, quer saber de nada. Vamos. Essa cadeira aqui, samba. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco eu tô lá na parede. Peraí, vai. Tô certo? Tô. Mais ou menos, né? Mas enfim, vamos lá. E play! Play! Para os corações apaixonados! Canta assim. Como faz pra voltar no tempo? Desbejar seu beijo, acabar meu sofrimento. Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e me errou junto. Falei, rapaz. Chega, eu só te queijo, cheijo, queijo. Você nem aí pra mim. A pessoa dos amigas falava que tu não queria nada. Tô aqui na quinta de... Porque tu zumbou de mim. Eu digo, eu digo, eu tô sentindo falta. Pega, eu só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Você lascou o coração do Matuto. Pega, eu só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Você lascou o coração do Matuto. Isso é pegada de vaqueiro. Fala pra mim como faz, pro eu seguir minha vida tranquilo, pensar no futuro e nunca mais lembrar do passado. Lembra de nós, não. Lembra da tua amandada, sempre me culpava, sendo que eu nem tava errado. Perdi meu tempo em vão, desmontou meu coração Montei de novo tipo um carpinteiro Segurei tua mão e no meio da noite eu beijava esse teu corpo inteiro Tua pele, teu cheiro, teu cabelo, nem tinha tanto dinheiro Mas vivia como nós sonhávamos Meus amigos diziam que tu não valia nada Eu achava que era o que eu precisava Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo, nem diz que me ama Paciência eu já não tenho Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo, nem diz que me ama Que paciência eu já não tenho E você me deu o que eu amo do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Cê lascou o coração do matuto Olha que lindo, gente O lugar, tudo, meu Deus Iluminados, eu diria Os dois, muito iluminados Eu sempre, vai ter muita gente que vai falar O que é isto? Porque tem muita gente que acha que eu vivo numa bolha E que a única coisa que eu escuto na minha vida É rap, entendeu? É só isso E eu já falei milhões de vezes Que, gente, eu sou uma pessoa muito Muito livre Não só na música Mas, enfim, falando da música Eu escuto de absolutamente tudo Cada dia eu estou num humor Cada dia eu quero ouvir uma coisa Uma música me toca de uma maneira Eu preciso... Gente, eu escuto de tudo que vocês podem imaginar Eu amo sertanejo Piseira, essa bagunça toda Eu adoro, adoro Eu acho a energia muito boa É uma coisa que passa uma energia muito feliz Sabe? Não tem como você ficar triste Ouvindo uma música dessa Embora a letra seja triste Tá? E a ironia, né? Embora a letra seja triste A partida é tão boa É uma coisa tão contagiante Que você chora dançando Entendeu? Você chora dançando Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoCenderLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí, baby É não fácil quando eu estou soltando É não fácil ser uma garota Eu tenho a vida que eu tenho agora Tentando fazer isso funcionar Minha cabeça se senta como um blackout Minha cabeça se senta como um Minha cabeça se senta como um Falei no peso, no joke, no poop Se você falasse, eu vou pedir a sopa Me me up all like blunts in a rush Minha cabeça se senta como um Me me toucha como esse I like you like that I can be the cat Baby, you're the cat Baby, you're the cat Come see my ocean Dive in slow motion It's an explosion Pleasure in promotion Hey, baby It's not easy when I'm alone It's not easy to be your girl Hey, baby It's not easy when I'm alone It's not easy to be your girl Better open your eyes, guy Otherwise I won't fly Don't you me fall